Fala meus amigos, tudo bem por aí? O Tio Roda Moraes por aqui Hoje não vai passar arranjo no dinamômetro Ver quanto que tem de potência aí E dar uma melhorada no mapa Vou deixar o filé do boi Chique demais Ganhar o clé pra acelerar Já tá aí ó, o Pedro Vai tá aí da Olha A Bruta aí ó, já é a Toyota Brutas aqui, pode ir lá em qualquer lugar Aqui na Arabombas Paulo Aí ó, arranjando aí Põe na cinta pra segurar né Paulo Se não é pra frente Aí ó, galera Não precisa nem ter dúvida, é só vir fazer Que o trem fica chique Olha o ventiladorzão Legal né E aí 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 Quando a gente vai muito fria Ela tá menos Ela chega na temperatura certinha Ela iguala Ela já tá boa Porque você já vem rodando com ela Legal E aí É o mestre É o mestre É o mestre É o mestre Aí que É seu avô? Começou tudo Começou? É o mestre 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 Tá dando bagunça aqui É Tá dando bagunça aqui Pronto? É Pronto, vem Tá ajeitando Quer passar aqui Vou passar aqui Então é isso aí galera Esse aqui é o mapa que tá É É um mapa conservador Mas é um mapa bom É Só que você vai ver se consegue extrair um pouco mais Tá bem bacana 185 de rola Com 45 de torta Você vai voltar o original? Vou jogar o original agora E a gente vai jogar o outro um pouco mais forte Mais forte Aí galera Aqui é um S10 58 de torque Chegou Olha lá 210 210 210 Brutem Quer ver o original? 968 E olha o torque Deu 18 kg de torque Deu 18 kg de torque de diferença Nossa senhora E isso aí na última passagem é outra coisa Tá levantando É bruto Esse aqui é um S10 Estágio 2 já né A diferença do começo do mapa aí ó 2500 Aqui tá bem baixo Aqui já tá lá em cima Pega o mouse e clica lá Aqui né Aqui né A diferença de torque Aqui tava com 113 O S103 Para 195 É brutal E o torque 35 de torque de diferença Nossa é brutal Isso na saída ali É outra caminhonete É o S10 É S10 É estágio 2 Aí Gustavo Você quer mexer na sua S10 Vem aqui no polo Que dá diferença Olha o mapa aqui ó Original Chipado É isso aí galera Programado aí ó O povo fica falando Ah mas saca o reprogramo Que não sei o que Olha a diferença aqui ó Só de ser ultrapassado Aqui você já sente Uma alegria da bexiga Né Outra coisa Aí galera Agora vai passar o original Aí Música Original, original, S53 Original O outro tá com o pneu BF também né, medida maior né, muda também O outro tá com o pneu BF Música 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 Cola aí na boleia Vê se ficou bom Vê como é que ficou A saída já deu um pega diferente Já deu um pega ali Saiu, mas já saiu lá meio firme No trem Aí, ó A rancho tem que ser cauto ali, né? Bruto demais Tal do Arapongas Arapombas é o lugar Rapaz do céu, ficou chique demais, hein? Rapaziada Tá pegado, hein? 196 cavalos de roda, hein? De roda, não é motor não De roda Ficou bom A gente vai fazer a copa certinho Enquanto vai chegar no motor, né? Ainda vai fazer no final do vídeo, vai fazer Agora se colocar as 4 polegadas ia matar o motor É, dá uma diferença, né? Se colocar direto não fica legal não Assim A não ser que você colocar só na saída ali Só na pavão nito, né? É, aí sim O ideal é 3 3 polegadas com esse motor Tá ótimo Tá precisando de tudo não Tá precisando de tudo não? Não Tá precisando de tudo não E aí, rapaziada O que vai dar diferença Gostoso mesmo Que eu gosto É da passagem ali É, a baixa e média dela é terrível É terrível Quer ir? Não, pode ir Pode ir Ó Vou ligar o trem aqui, ó Bora É mais de carro, assim É Essa habilidade dela é que é boa, né? Aí você andar aqui, ó 160 Rapaz, ó Você não tá arredando bem ainda, mas que negócio é menino É Mas tá arredando bem, ó Você sente o motor e vai vacio, ó Vai Tá igual aqui, ó Aí você tá sentindo o motor e vai vacio Tá esforçando Esforçando aqui, ó Temperatura normal Um passo no meio Um passo no meio Isso que é bacana, né? É Tem carro que você chipa Que você andar meio 160, 170 Depende do carro que ferve É Não é que ferve Ele sobe um pouquinho, né? Sobe Do normal Ah, mas tem carro que vai mesmo Subindo no dia No dia Temperatura vai subindo Então é isso aí, galera Quem gostou, inscreve no canal Vem aqui no Paulo O menino é top Fez outro acerto chique demais 796 de roda Tô tão contente E é isso aí É nóis Tamo junto Falou